olá pessoal boa tarde aí pra todos né já é quase a noite está escurecendo vim aqui fazer esse vídeo aqui pra vocês pessoal só pra vocês entender um pouco aqui como o antigo vídeo que nós fizemos mais ou menos faz mais de uma semana que nós fizemos outro vídeo né pessoal veja só como é que está o feijão agora e o milho só pra vocês terem idéia aqui pessoal nessa qualidade que ele está aqui ó aqui já está no ponto de quedim bajá né chegando no ponto já né já está chegando no ponto né e a gente vai mostrar pra vocês só um pouco né só um pouco passar um pouco de conhecimento pra vocês verem fala aí Francisco na qualidade que está aqui quantos dias é pra baixo sair nesse período aqui que ele já está chegando assim que chama caruando né que é essa parte aqui questão de dez dias ele já todo já está todo bajando já aqui é só questão de dez dias ele já está pronto de soltar bajá né tá vendo pessoal só pra vocês conhecerem ó aqui na questão aqui de dez dias é a bajá que a gente chama de bajá né tem o feijão melão já tá saindo beleza só pra vocês conhecerem e vou mostrar pra vocês aqui pessoal só pra vocês verem ó esse aqui qual é a espécie desse melão aqui é o melão japonês ó isso aqui no outro plantio do melão tá ali mas esse aqui é um dos pés vejam só aqui ó já tá até a vinga já né isso aí esse aqui chama-se melão japonês para quem não conhece beleza já tá cheio de vinga e veja só pessoal aqui ó como é que tá o feijão a coisa mais linda do mundo né coisa mais linda do mundo então é isso é falar um pouco que eu vou mostrar pra vocês aqui mostrar pra vocês o tempo né que a base do feijão sai e também o milho né como vocês estão vendo no outro vídeo que nós fizemos o milho não estava desse tamanho e olha só é bem menor o feijão é o milho né agora não tá quase 60 cm de altura né com certeza agora vou pedir aqui para mostrar mostra ali ó mostra por aqui mostra atrás aí ó vira pra ali tá bom é só pra vocês verem pessoal e conhecer um pouco aqui da nossa plantação e no próximo vídeo que nós fizermos pessoal vamos fazer ali do outro lado porque tem outra planta ali né tem a qualidade de macaxeira tem macaxeira já plantada já questão de tempo também tem macaxeira né para a gente o povo aí ver o plantio também que tá crescendo mais demais pois é pessoal é um pequeno vídeo aí para vocês conhecerem um pouco aqui da nossa plantação né daqui um dia nós teremos milho verde que Deus abençoe a todos pessoal e até o próximo vídeo se inscreve aí no canal não se inscreve de ativar o sininho ativo sininho e você que é para você receber vídeos novos então que Deus abençoe a todos e valeu